E a sábado fim de semana, o Instituto Ciência da Saúde realiza atividade de competição drama para a promoção da língua portuguesa do estudante Sira. A atividade de competição é a promoção da língua portuguesa, competição drama com o teatro. A atividade de competição drama realiza o salão do Instituto Ciência da Saúde com o Morro de Lê. Obrigado. O objetivo da competição da língua portuguesa é o ensaio de formar a língua portuguesa. É o objetivo da área da língua portuguesa é o ensaio de formar a língua portuguesa. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL